Como que você avalia o governo tentar atrelar o Fundeb ao Renda Brasil? Não conseguiu aprovar, mas tentou, né? Ainda bem, né? Graças ao Congresso Nacional. Se o pouco que está andando no país, deve-se ao Congresso Nacional. Esse que é atacado sistematicamente, mas se não fosse o Congresso Nacional, a situação que já é difícil da educação brasileira estaria pior ainda. Porque a proposta do governo, nós vimos pelos recursos, era absolutamente equivocada. Que a questão é que a Constituição de 1988 transferiu aos municípios uma série de tarefas, né? Mas não transferiu os recursos. Então, quando você conversa com os prefeitos, todos estão muito... E os secretários municipais de educação, todos muito preocupados, por exemplo, nessa questão. Porque você tem uma série de atribuições determinadas pela Constituição, mas não tem os recursos. Porque ainda os recursos estão muito concentrados no governo federal. O exemplo foi nessa discussão. Mas graças ao trabalho político, ao debate, e assim que funciona a democracia, né? O parlamento discutindo, ouvindo as várias alternativas, chegou-se a essa solução, que é uma solução razoável e que permite pagar, nós vimos pela distribuição dos recursos todos, os professores e os demais funcionários de educação e as questões que envolvem a estrutura física, né? E essa é uma questão central, porque nós temos uma das vergonhas nacionais, temos muitas, é o número de analfabetos e de analfabetos funcionais. A tarefa de qualquer governo decente no Brasil seria assumir o compromisso de falar, olha, em quatro anos, se eu não conseguir acabar com o analfabetismo, eu vou quase terminar com o analfabetismo. Esse seria um grande compromisso. Uma vez o Cristóvão Buarque, quando foi candidato a presidente da República, falava nisso, o pessoal falava, pô, mas você só fala nisso. Poxa, já falar nisso é muito, viu, num país tão injusto como o nosso.